Hora do telespectador, tô aqui até agora, hein? É, tô aqui sendo provocado, minha mente, que negócio de padrão FIFA ali. Ah, a criatividade dessa gente. DDD 3399-111443, vamos ao padrão. Ali é padrão FIFA. Oi, Nico, meu filho Luiz, junto com o tio José Luiz, filho Luiz, junto com o tio José Luiz, plantou um pé de acerola. Parabéns. É isso aí que nós temos que fazer, ó. É isso aí. Queria mandar um abraço pra minha mãe, Dionéia, minha tia Bia e meu primo Daniel. Somos todos do bairro Turmalina. Um grande abraço, adoramos o seu programa. Um beijo pra você aí, Fernanda, pra todos, pra Dionéia, pra tia Bia, pro Daniel, pro José Luiz e pro seu filho Luiz. Agora, quanto tempo demora ali, hein, pra ele já começar a produzir? Seis meses? Marca aí direitinho, anota na agenda aí. Lembrar a Fernanda pra mandar Não, mandar a acerola não, mandar o suco pronto. É. Lembrar a Fernanda pra mandar o suco de acerola pra nós. Põe pra despertar aí, daqui a seis meses. É. É, Fernanda, aqui. Não esquece, não. Próxima. Ah, volta lá um pouquinho. E também, anota aí. Pediu o vizinho pra mandar duas mangas e espada pra nós, quando tiver. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Márcia do Jardim do Trevo. Quero mandar um abraço pra dona Zélia do... No Jardim do Trevo. E outro pra você aqui, meu abraço aqui. Eu quero... Esse abraço patenteado por Gotino. Reinaldo Gotino. Ô, Gabigol, eu sou todo perfumado. O dia que tiver perfume na televisão, o pessoal de casa vai amar. É. É. Ó. Você é nota mil. Próxima. Olha que gracinha. Boa tarde, Nico. Manda um alô para o meu sobrinho, Joaquim, que está lá em São Paulo, em Caraguatatuba. Ó. Caraguatatuba, Itacoaxetuba. Olha os nomes difíceis lá em São Paulo. Hã? Carapicuíba. Hã? Só nome pesado. Pindamonhangaba. É. Isso aí, garoto. Ele não perde o seu programa de jeito nenhum. Ele e a mãe dele, a Paula. Alô, Paula. Um beijo para você. Seu programa é nota mil. Próxima. Querido Nico. Manda um abraço para mim e minha pequena Ayla. Minha pequena Ayla. Ayla é essa aí. Não, a outra não é Ayla. É Eva, né? É Eva. É, eu confundi aqui. Você acredita, hã, que ela adora ver você dançar? Por isso que eu vou dançar sexta-feira. Pensando nela. Ontem teve um que também pediu uma dancinha aí, né? Você lembra o nome? Pois é, o Valber anota lá. Porque senão não dá homenageado ninguém, não. Vocês não anotam. Mãe, pega uma agenda aí, moço. Ela para e fica olhando assim, ó, eu dançar. Você viu o cachorrinho que eu postei sexta-feira? O cachorrinho fica me assistindo. Que cachorro doido, rapaz. Continua nos dando essa alegria todas as tardes. Porque só você, viu? Só você é nota mil. Meu nome é Luciene e sou do bairro Jardim Pérola. Luciene, um beijo para você. Um beijo para a pequena Ayla. Sexta-feira a gente vai dançar para homenageá-la. Tchau, tchau.